Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascoza e agora nós vamos para a segunda questão da prova da Prefeitura de Monte Azul Paulista do ano de 2021 da Banca Consulpã. É uma questão que vai falar sobre o crescimento dos arcos dentários. Vamos lá! Pessoal, o que dizia essa questão? O crescimento dos arcos dentários na fase de desenvolvimento da criança acaba sendo influenciado pelas trocas e erupções dentárias. Sobre esse assunto, marque a alternativa incorreta. Alternativa A. Depois da erupção dos primeiros molares permanentes, um novo surto de crescimento acontece, para que seja possível garantir espaço adequado para a erupção dos segundos e depois dos terceiros molares. Alternativa B. O aumento em largura do arco dentário, que se mostra importante para que se consiga espaço suficiente nas arcadas, ocorre exclusivamente antes da troca dos dentes anteriores, com maior intensidade no arco inferior. Alternativa C. O crescimento vertical da apófice alveolar e erupção dentária são responsáveis pelos processos de remodelagem dos arcos e alteram suas dimensões. Alternativa D. O aumento ântero-posterior do arco dentário, a fase óssea, se dá na porção distal do segundo molar descido, tanto na maxila, na tuberosidade, como na mandíbula, na porção anterior do ramo. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos descomplicar essa questão. Pessoal, essa questão foi tirada de um capítulo de livro escrito pelo professor Guedes Pinto na íntegra. Copiar e pincular, com modificação de algumas palavras. Então vamos ver o que fala nesse capítulo de livro sobre esse assunto. O professor Guedes Pinto vai dizer que a maior mudança na oclusão aparece antes ou imediatamente após a erupção dos molares permanentes. E aí a gente vai ter duas situações que vão acontecer logo com a erupção do primeiro molar permanente que é super importante para concurso público. A gente vai revisar um pouquinho isso antes. Cai com muita frequência em concurso, apesar da questão não ter pedido, mas vale a pena a gente recordar isso aqui. Quando a gente tem a erupção do primeiro molar permanente, surgem dois fenômenos. Curva de Spie e curva de Wilson. Lembra disso? Puxa aí lá no seu HD. Vem comigo. Então quando a gente tem erupção de primeiro molar permanente, começa a formar a curva de Spie. Lembrando que dentição decidua não tem curva de Spie. Essa curva é formada pelo posicionamento, pela inclinação axiomesial dos dentes. E aí ela vai se definindo com a troca dos dentes deciduos pelos dentes permanentes. E essa definição vai estar completa quando a gente tem toda a dentição permanente e com a erupção do segundo molar permanente. Então está aí a nossa curva de Spie. Uma outra situação que acontece com a erupção dos primeiros molares permanentes é a formação da curva de Wilson. Lembrando que a curva de Spie é uma visão lateral e a curva de Wilson é numa visão frontal. E o que a gente tem na curva de Wilson é uma inclinação dos molares inferiores para a lingual e dos molares superiores para a vestibular, dando essa conformação de curva na visão frontal, como a gente observa aqui. E o professor Guedes Pinto vai falar para a gente que após a erupção dos primeiros molares permanentes existe um novo surto de crescimento. Para quê? Para permitir que ocorra espaço, que a gente tenha espaço adequado para a erupção dos segundos molares e depois dos terceiros molares. Bom, a questão vai falar para a gente em relação a dois assuntos principais também, que é o aumento da largura do arco dentário e o aumento antero-posterior do arco dentário. Quando a gente fala de aumento em largura do arco dentário, a gente tem que pensar principalmente na largura intercanina, que é essa linha vermelhinha aí nesse exemplo. E o professor Guedes Pinto vai falar para a gente que esse aumento em largura do arco dentário ele ocorre antes e durante a troca dos dentes anteriores. Isso vai auxiliar na solução de problemas de espaço, tanto na maxila quanto na mandíbula. Guardem essa informação. Vai dizer também que as alterações de dimensão são ocasionadas por processos de remodelação, devido principalmente a dois fatores. É o crescimento vertical da apóxia alveolar, do alvéolo local que o dente está, e devido à erupção dos dentes. Em relação ao crescimento antero-posterior do arco, a literatura vai falar para a gente que ocorre na porção distal, no segundo molar descido, tanto na maxila, na região de tuberosidade, quanto na mandíbula, na porção anterior do ramo. Quando a gente volta para a nossa questão, vamos analisar cada alternativa cuidadosamente, lembrando que ele quer a alternativa incorreta. Alternativa A, diz que depois da erupção dos primeiros molares permanentes, a gente tem um novo surto de crescimento. Ok, é isso mesmo que está escrito lá. E isso acontece para que a gente tenha espaço adequado para a erupção dos segundos molares e depois dos terceiros molares. Alternativa A, correta? Então não é a nossa resposta. Alternativa C, diz que o crescimento vertical da apófice alveolar e a erupção dentária são responsáveis pelos processos de remodelação dos arcos e alteram suas dimensões. Perfeito, está escrito lá, desta maneira. Alternativa D, diz que o aumento antero-posterior do arco vai se dar na distal do segundo molar descido, tanto na maxila, lá na região de tuberosidade, como na mandíbula, na porção anterior do arco. Perfeito, é isso aí que está lá. E a alternativa B, por que ela está incorreta, já que é a alternativa que nos restou? Aqui diz que o aumento em largura do arco vai ocorrer exclusivamente. Tomem cuidado com essas palavras. Sempre, nunca, exclusivamente. Então vai ocorrer exclusivamente antes da troca dos dentes anteriores. E lá no capítulo do livro está escrito que vai ocorrer antes e durante a troca dos dentes anteriores. E além disso, diz que vai ocorrer com maior intensidade no arco inferior. Ela diz que acontece tanto na maxila quanto na mandíbula. Não especifica qual arco teria uma maior intensidade. E é por isso, por esses detalhes, que essa alternativa B está incorreta, que é a resposta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado. Espero que vocês tenham revisado esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. E nos vemos numa próxima questão. Tchau! 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 Tchau!